Eu sou o Leomar Gomes da Silva, sou coordenador do projeto Relato Mundo para Jesus Estão aqui vivendo nesse projeto, vivendo de doações E estamos aqui para ajudar o próximo, pessoas que precisam libertar as drogas Inclusive vivendo de doações Inclusive estamos chegando agora com o recadamento de alimentos E estamos aqui para falar e abraçar as pessoas que precisam, precisam de apoio Com a coordenação do nosso pachor Carlos, a glória de Deus E aqui está chegando o recadamento do alimento E necessitamos, voltamos com vocês para dar, se possível, poder ajudar Podemos acompanhar também pelo YouTube, o YouTube também, Leomar Gomes Vivemos nesse momento, nesse projeto E aqui estamos para apoiar as pessoas que necessitam Que não precisam de uma família para ajudar lá fora Que estão presas as drogas Aqui nós abraçamos essas pessoas Inclusive estamos aqui como uma família Porque nós somos uma família para ajudar uma a outra aqui Inclusive aqui somos pessoas que procuramos Arrede projetos, né? Ganhar vida para Jesus Aqui são homens que viviam nas drogas E hoje nós estamos vivendo no caminho com Jesus E ele tem nos ajudado E estão aqui hoje para dizer, divulgando esse projeto Para trabalhar juntamente e apoiar uns aos outros E compar comigo ao membro A melhor forma possível É verdade aqui que temosавRO